Bom dia, Lucas 9, 57 a 62, o tema desse trecho é quão difícil é seguir a Jesus, e esse é um dos pontos, nós queremos enfatizar três pontos aqui, o primeiro ele fala que é difícil, porque um homem fala, eu te seguirei para onde quer que vá, ele dá um exemplo, uma parábola, as saposas têm suas tocas, as aves dos céus têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça, então fala um pouquinho da dificuldade de seguir a Cristo, aí outro diz, e aí Jesus diz ao outro, siga-me, mas o homem respondeu, Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai, e aí Jesus disse, deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos, você porém vá e proclame o reino de Deus, né, quando eu li pela primeira vez, até antes, né, acho que não tinha muito discernimento e ficava muito claro essa questão aqui, poxa, Jesus não queria nem deixar que o pai do cara morreu, né, ele não queria nem deixar fazer o sepultamento, na verdade não é isso, a ideia é que às vezes o pai do homem ainda está vivo, mas ele quer ainda viver um bom tempo com esse pai até que ele faleça, né, pra depois seguir a Cristo, ou seja, tá colocando o pai antes de Cristo, né, e é bem parecido com o último exemplo, né, vou seguir de Senhor, mas deixa primeiro voltar e despedir-me da minha família, e aí Jesus responde, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus, né, Jesus não quer dizer que a família é menos importante, né, ou algo parecido, mas que de fato, né, o Evangelho, o Cristo, né, os seguidores de Cristo devem colocar Cristo no, Cristo à frente, né, a família é importante sim, nosso pai é importante sim, nosso pai é biológico, mas nada disso é mais importante do que Cristo, né, daquilo que ele tem preparado para a gente, então se a gente está disposto a seguir essa missão, né, a gente deve colocar Cristo à frente, né, e por isso que é o tema que quão difícil é seguir a Jesus, porque realmente não é fácil, né, tem momentos de muita alegria, né, mas não é só isso, então que a gente possa ter essa consciência de que buscar Cristo, andar com Cristo é muito prazeroso, né, mas que não é só o mar de rosas, certo? E é isso aí!